Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando a programação da TV Democracia e o nosso Na Esportiva, nosso programa de quinta-feira, onde a gente traz modalidades esportivas aqui, convidados para falar sobre modalidades esportivas, que às vezes não tem tanto espaço nos outros canais, nos outros programas. E eu queria agradecer, já tem muita gente aqui no chat, eu vou esperar para dar o boa noite. Eu vou só adiantando, a Débora está aqui, a Débora Carolina, que já deu boa noite para mim, para a Andréia, e aproveitando que você está dando boa noite para a Débora, eu já vou chamar a minha parceira Andréia para entrar aqui na conversa com a gente. Oi, Lu, oi pessoal. Tudo bom com você? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus, eu fico muito feliz quando a gente começa esse programa assim, né, porque a gente também, para a gente também é uma surpresa, né, Débora? Porque a conversa flui de uma forma super espontânea, né, as pessoas às vezes fazem aquelas, não que a gente não estude, a gente estuda, mas a conversa em si mesmo para a gente também a surpresa, né, Débora? É, com certeza. E hoje, vamos lá, né, apresente nossos convidados. Um esporte muito legal e que eu estou muito curiosa para saber sobre ele, que é os saltos ornamentais, né, então estamos com a Tami Galera, ela que foi finalista nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, finalista também no Rio, nos Jogos na Copa do Mundo do Rio em 2016 e também do Mundial de Budapeste em 2017. Então, eu já vi que a Tami está por aqui, então seja muito bem-vinda, Tami. Olá, Tami. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Obrigada por você. Bom, vou chamar nossa outra convidada, que é a Silvana Naitski, ela que foi a única brasileira a ser convocada na modalidade de saltos ornamentais nas Olimpíadas de Barcelona em 92. Ela foi nove vezes campeã brasileira e três vezes campeã sul-americana. Então, seja muito bem-vinda também, Silvana. Oi. Obrigada a vocês também. Oi, Tami. Boa noite. Tudo bom, Silvana? Boa noite, boa tarde. Tudo ótimo vocês e obrigada mais uma vez pelo convite. Um prazer. Não, obrigada a vocês. É um prazer recebê-las aqui na nossa casa, no nosso, literalmente na nossa casa, na ideia. Estamos cada uma num canto. Muito obrigada, meninas. A gente, pra começar, a gente tem feito uma pergunta meio de praxe pra todos os entrevistados que passaram aqui pro programa. Hoje é a décima primeira edição, né, Béia? Tô, tô certa? Décima primeira. Décima primeira, né? E, assim, não tem como ser diferente, né? Eu queria que vocês falassem como é que tá sendo esse momento de pandemia, como é que vocês estão passando por isso, né? E onde vocês estão? Eu já sei que em Brasília está Silvana, né? E você começa a falar com a gente, Tami. Pode ser você primeiro, então? Ah, sem problema. Vamos lá. Então, eu moro no Rio de Janeiro, nascida e criada no Rio de Janeiro. E nessa pandemia, a gente tem passado muito tempo em casa, né? É verdade, treinando como dá. Eu ainda tô treinando pra setar a vaga pras Olimpíadas de Tóquio. Então, eu tava com a vaga garantida pro Pré-Olimpo, que era, que é em Tóquio também, que seria em abril desse ano e foi passado pra fevereiro do ano que vem. Então, mantive um treino aqui em casa mesmo, com supervisão do meu técnico, dos preparadores físicos, fisioterapia, todo mundo, assim, pra manter um bom treino, assim, ainda com supervisão pra ninguém, pra gente não se machucar nem nada. E eu tive a sorte, na verdade, de eu faço parte da Marinha. Eu sou a terceira sargenta da Marinha. E eles liberaram essa semana, segunda-feira, a piscina de lá. Então, eu voltei essa semana com todos os cuidados, sempre ando de máscara, com pouca gente na piscina. Eu treino com só mais três atletas, cada um distante do outro, sempre de máscara, cresce de máscara. Então, num período só, num prazo de três horas. Então, eu voltei essa semana pra piscina, assim, graças a Deus. Ô, Tami, já que você deu a desse, eu só falo assim, você voltou essa semana, né? E como é que foi essa volta, entrar de novo na água depois de tanto tempo? Não, foi maravilhoso, assim. Eu acho que eu nunca pensei na minha vida que eu ia falar, sabe? Falei, nossa, que saudade de uma piscina. Nossa, que saudade de estar cheirando a cloro, sabe? Então, assim, eu passei pra ela. A gente ficou mais de cem dias sem piscina, assim, treinando só em casa. Assim, o primeiro mês foi meio rolado, né? Por questão de, realmente, a gente não sabia o que fazer com a situação. Não sabia quanto tempo ia ficar em casa. Então, no primeiro mês, a gente começou, assim, com os treinos ainda meio perdidos. Assim, me mandavam o que era pra fazer, mas eu fazia sozinha. E fazia na hora que eu quisesse. Então, acho que depois do primeiro mês, a gente começou a pegar o jeito da coisa. Começou a marcar o treino com a equipe toda pela internet, com supervisão do nosso técnico. Então, acho que a gente foi se entendendo, né? Nessa quarentena, pegando o jeito, assim, dela, vendo que não ia acabar tão cedo. E dando o melhor jeito possível, né? Pra gente não parar. Então, agora, acho que, com certeza, chegar nessa semana que a gente caiu na piscina, falei, nossa, a água tava tão gelada, mas eu não tava nem aí. Eu falei, pô, que maravilha. E você, Silvana? Então, eu sou de Brasília, né? Estou aqui, estou em Brasília, não sou, mas estou. E, na verdade, assim, como pra todo mundo foi uma surpresa tudo isso, porém, eu dou graças a Deus que não estou no esporte mais. Numa situação como essa, porque, realmente, do jeito que eu era tão dedicada ao esporte, aos treinamentos, eu não sei como ficaria em casa numa situação dessa, né? Na minha época, eu ia com dor de cabeça, com chuva, com sol, etc. E, hoje em dia, é obrigado a ficar. Então, eu dou, em tese, eu dou, graças a Deus, que aconteceu, pelo menos agora, que eu posso ficar em casa, né? Porque, como atleta, gente, eu não sei como ficaria. Eu acho que eu fugiria, quebraria as regras, porque eu sou muito ativa, né? Muito elétrica. E, hoje em dia, eu tô conseguindo ficar por conta do meu trabalho, que, na verdade, agora sou jornalista. Então, tirei a pandemia pra terminar roteiros que não tinha finalizado. Nossa, tá vendo? Tô produzindo, né? Já tô com dois curtos, um longo, um documentário, já tá rolando muita coisa legal. Mas é um trabalho que eu sou obrigada a ficar quieta, ficar parada no local. Quando, como atleta, seria bem difícil pra mim, na época. Eu imagino. Tá tendo, tá tendo, muito difícil. E vai, gente, também tá tendo, exatamente. Ô, Tami, então, conta pra gente um pouquinho como que funciona um treinamento, né? Dos saltos ornamentais, se vocês fazem a parte de natação, como que é o treinamento, a parte física? Como que é o treinamento de vocês? Um treinamento normal, né? Porque agora, na pandemia, a gente sabe que é uma dificuldade. É, vamos lá. Estamos voltando ao anormal, né? Alguém falou que estamos voltando ao anormal. Quer dizer, é uma loucura, né? É, uma loucura. Mas, assim, o treino de salto, na verdade, hoje em dia, eu treino normalmente lá no Marialen, que foi a piscina olímpica e tudo mais. Então, é tudo de alto nível. A piscina é toda muito boa, trampolins novos, plataforma muito boa. E a gente tem um ginásio no seco, que a gente chama. Que é um ginásio que tem muitos equipamentos até de ginástica e tudo mais. Mas, também, ele é muito específico pra salto. Então, a gente tem trampolins no seco, que a gente fala que é pro colchão. Tem uma plataforma e um trampolim pro poço, que é igual o da ginástica, que é um poço grande, cheio de espuma, que é pra cair nele. Tem muitas camascas, tem muito colchão pra fazer mortal no chão, no plinto. Então, o treinamento de salto, ele consiste muito nessa parte primeira, inicial, na verdade. A gente chega a alongar, principalmente, alongar, aquecer bem. Aí tem toda a parte de flexibilidade. Muito treinamento de abdômen e core, que a gente usa muito isso. Então, não pode se machucar, porque parar é sempre um problema. Então, o principal é prevenir primeiro. Aí tem toda a parte de muitos saltos. Tanto pra mim, no caso, eu sou do trampolim. Então, eu sempre tenho muitos saltos, começando desde os mais básicos até os mais complexos, no trampolim, na camelasca. Toda uma base, assim, pra gente ir já pra piscina, já bem mais tranquilo. Porque, no caso, no trampolim no seco, a gente tem a facilidade de poder fazer várias vezes o mesmo salto, mais rápido. Porque na piscina, a gente tem que se enxugar, dependendo do salto. Aí tem que esperar a fila. Então, é bem mais rápido, assim. O ginásio no seco ajuda muito, a gente, hoje em dia. Então, aí a gente tem toda a parte da piscina. E aí tem trampolim de um metro e três metros, no caso. E eu uso muito de um metro pra fazer base, que a gente chama, né? Então, pra subir os trampolins pro salto de três metros, que é o valendo, digamos assim, né? O salto que a gente compete. Então, e além de, claro, tem toda a parte de musculação. Então, tem todo um processo aí de muita coisa envolvida. E você falou que você tem um equipamento, hoje, maravilhoso, né? Lá no Maria Lenk. Eu queria saber da Silvana. Como é que era na sua época, Silvana? Então, na verdade, eu comecei, eu conheci tudo isso. Porém, eu lhe confesso que eu conheci nos Estados Unidos. Por volta dos anos 90 e dois, assim, perto da Olimpíada. Porque logo depois da Olimpíada, eu fui treinar nos Estados Unidos. Até ir pra Olimpíada, eu sempre estive em Brasília, no Brasil e em Brasília. E só conhecia esses equipamentos todos de preparação quando eu competia. E logo após o uso, quando eu fui treinar nos Estados Unidos. Aqui em Brasília, como também o resto do Brasil, até posso falar em São Paulo e Rio. Nós não tivemos essa preparação. E era bastante difícil, porque os saltos fundamentais, como todos sabem, é um esporte que tem seus perigos. Mas, na minha época, era no vamos ver se vai dar certo. Então, era muita coisa. E todo esse treinamento, antes de um salto difícil, de um alto grau de dificuldade, por exemplo. Você pode fazer uma cama elástica hoje em dia. Você pode fazer o treinamento realmente como era. Como deve ser. E, naquela minha época, a gente subia na plataforma e se jogava, né? Então, já levei muito pancada. Como eu tenho certeza que a Tami também já levou. Isso é de praxe no esporte, óbvio. Mas, hoje em dia, a gente consegue prever, pelo menos, essas pancadas. Ou evitar a grande maioria delas. E, quando eu fui para o Estado Unidos, eu conheci tudo isso nos treinamentos de arte. Então, eu fico muito feliz em escutar a Tami falar que nós temos isso aqui no Brasil. Porque é de suma importância. Não só para a saúde física do atleta, como também a psicológica. Um treinamento com um salto de altíssimo nível de dificuldade. Um treinamento numa cama elástica, com segurança. Isso, olha, te abre, assim, a possibilidade de você acertá-lo na água. Eu acho que 80%, 90%. Então, fico muito feliz de saber que eles mantiveram essa estrutura que fizeram para a Olimpíada. E que, hoje, está disponibilizada para os atletas atuais. Então, fico feliz. Vocês estão usando o Maria Lenk. Eu fui lá visitar também. Fiquei muito honrada de ver tudo aquilo no nosso próprio país. Demorou, mas melhor agora do que nunca. Claro. Ainda bem, né? Antes tarde do que nunca. Exato. E que bom que eles estão mantendo. E mais principal, estão usando com nossos atletas. Entende? Não quando tem campeonato internacional. Então, estamos fazendo muito bom uso tudo isso. O Silvana, tem a Juliana. Quem é a Juliana na sua família? Que está aqui aparecendo na tela agora. Ah, pois não. É Juliana Naitz, que, né? Acredito pelo sobrenome. É minha irmã, minha queridíssima, minha melhor amiga. É minha irmã. Ela fez um comentário aqui que você é uma história viva de superação. Mas, como era o outro que eu esqueci, diretor? E grandes conquistas. Grandes conquistas. Essa história viva de superação. Conta para a gente. Já que ela deu a deixa da ideia. Vamos perguntar aí. Vamos na onda da sua irmã. A princípio, eu agradeço muito a participação. Juliana sabe que eu te amo. E, realmente, assim, eu sempre fui uma pessoa muito determinada naquilo que eu resolvo fazer. E o Salto Parlamentar foi um esporte que tinha uma forma interessante de... Aqui, o meu treinador, Giovanni Casillo, quando, na época dos anos 80, ele tinha uma forma muito interessante de divisão dos atletas que ele achava que tinha capacidade ou aqueles que realmente não tinham nenhuma possibilidade de continuar no esporte. Sim, por um lado, ele é direto, foi objetivo e realmente não deixava a criança ali viver um sonho que, de repente, não iria levar a nada. Mas, por outro, para uma criança, isso, às vezes, é bastante decepcionante, né? Ou até é difícil para uma criança entender que, ah, eu quero fazer aquilo, mas entender que não tem o dom para aquilo. Então, aos seis meses de prática no esporte, na minha época, o Giovanni dividia as crianças, falava, você, literalmente, você não tem futuro. Você tem futuro. Você não tem futuro. Então, e quando eu entrei, entrou também a minha irmã, meu primo e minhas amigas, etc. A gente foi na onda, sabe? Naquele grupinho. Ah, vamos fazer um tal de saltos ornamentais. E, após esses seis meses, eu lhe confesso que todos saíram, porque todos foram eliminados, se só eu. Então, assim, foi até chato, né? Porque eu estava muito feliz, obviamente, mas também fiquei chateada por todos os meus amigos ali, inclusive a minha irmã. Mas foi uma dedicação, porque eu sempre, então, naquela tentativa, primeiro, passei na primeira fase, e segundo, nessa coisa de... Eu tive muitos problemas políticos na minha época, muitos, assim. E problemas que o atleta não precisa saber sequer, entende? É uma questão que, primeiro, que não precisa saber, e segundo, que também o treinador não tem que discutir essa coisa política, sabe? O treinador não deve também, às vezes, descarregar no atleta. Ele não tem nada a ver com os problemas políticos de background, de backstage, digamos, né? E eu sempre fui muito envolvida com isso. E isso me prejudicou extremamente psicológico, né? Porque eu tanto queria vê-lo bem, como também queria estar bem, e eu não sabia o que fazer. Porque, politicamente falando, a gente é atleta mesmo, é o primeiro a apanhar, né? Então, foi uma dedicação, porque eu passei por cima de tudo isso. Essa coisa da Olimpíada mesmo, eu devo ressaltar, em 92, eu devo ressaltar que é uma curiosidade. Eu fiquei sabendo que eu estava convocada oficialmente duas semanas antes, e ao vivo, numa emissora, ao vivo, numa emissora, no meio de um treino, uma emissora foi invadir o meu treinamento, e eles souberam primeiro do que eu. E me comentaram no meio do treino, me pediram para sair da água e tal, e me deram a notícia. Uma semana, ou até menos do que isso, foram dez dias antes da Olimpíada, entende? Uma coisa que eu estava por dois, três meses, ou até seis meses antes. Ela vai, ela não vai, ela vai, ela não vai. Silvana foi convocada. Não, Silvana foi, né, saiu da equipe. Enfim, então, isso, psicologicamente, é muito complicado. Muito complicado. Mas, enfim, passou e eu fiz o meu melhor. Fiz o meu melhor que eu pude na época. Eu vi aqui que tem uma pergunta legal da Fanny Tênis, que está sempre aqui com a gente, aliás. Sempre, é. Sobre a questão da iniciação, né? Ela perguntou, na iniciação de vocês, como foi o desenvolvimento, o treinamento para vencer as alturas de plataformas? Como que era, né, o trabalho na iniciação de vocês? Manda, até eu me responder. É, eu, na verdade, eu comecei, quando eu era mais nova, eu fiz ginástica olímpica. Então, eu já tinha uma noção, assim, corporal e tudo mais, mas eu sempre fui muito macaquinha, digamos assim, eu adorava fazer esse tipo de coisa. Mas eu adorava a piscina também. Então, acabou que eu consegui unir, né? O último agradável foi fazer as acrobacias na piscina, os vários mortais na piscina. Então, eu sempre gostei muito dessa adrenalina, dessas dificuldades, digamos assim, desses desafios, né, que a gente passa. Então, com certeza, assim, eu, quando criança, né, eu acho que era mais na emoção de você querer fazer as coisas e tudo mais, mas aí as coisas vão ficando mais difíceis, vai ficando mais complicado. Então, desde nova, na verdade, eu já comecei um trabalho psicológico também, que é muito importante para o nosso esporte. Então, hoje em dia, eu continuo com um trabalho psicológico, com uma outra pessoa diferente. Então, qualquer barreira, assim, que a gente tenha um pouquinho mais de problema, pô, tô com muita dificuldade nesse salto, acho que eu não tô conseguindo. Então, a gente conversa muito, tenta ver as melhores formas. Claro que o técnico também faz muito importante essa parte, que se eu tenho dificuldade com o salto, ele vai tentar criar formas, assim, exercícios diferentes para eu tentar vencer isso. Então, eu acho que é um trabalho muito em conjunto de tudo. Trabalho de muita gente. E, com certeza, assim, eu dou graças a Deus, porque eu acho que em questão de altura, eu nunca tive problema, assim, medo de altura. Não, pelo amor de Deus, né? Ele não deve ter, igual se teve, já venceu. Eu vou aproveitar aqui o que o Ayrton mandou de ideia. Vou mandar... Eu quero perguntar. Quais são as plataformas que você salta, Tami? O Ayrton, Elias, Maia Filho, também tá sempre com a gente aqui, né, Dela? Papai. Papai. Eu já vou enviar a pergunta dele, que daí você responde antes da gente passar para o Silvana. Pode ser? Beleza. Então, no Saltos, a gente tem o trampolim de um metro, que é o mais baixinho, com o trampolim de três metros. Essas são provas que, normalmente, o mundial tem em sul-americanos, mas, por exemplo, no pan-americano só tem a competição de três metros. Já de plataforma, a gente tem um, três, cinco, sete e meio e dez metros. Em competições internacionais, a competição, o salto, só pode ser da mais alta, que é de dez metros. Então, e além das provas individuais, a gente tem os sincronizados. Aí já fica também um pouco mais difícil. Você tem que fazer o salto, você tem que fazer igual a outra pessoa. Então, e aí a gente tem, começaram algumas provas também diferentes, alguns mundiais e competições, mas o Olympus ainda não tem. Como a prova de sincronizado misto, que é um homem com uma mulher, e a prova de equipe, que é alguém do trampolim, saltando com alguém da plataforma, e um homem e uma mulher. No caso, eu competi essa prova no mundial, no último mundial que foi em Gojo, na Coreia, e é muito louco isso. Porque, por exemplo, eu sou saltadora de trampolim, eu salto três metros. Só que nessa prova, eu tenho que fazer dois saltos do meu trampolim, mas eu tenho que fazer um salto da plataforma de dez metros. Então, já é um treino diferente, mas com certeza foi um desafio muito legal. É uma prova muito, muito bacana. Que legal. Que legal. E na sua época, como é que era, Sil? Era assim também ou era diferente? Não, não. Todas essas variações começaram, eu acho que dos anos 90 para cá, né? Se não me engano, Tami, me corrija aí. Quando que começou o sincronizado? E esse misto também. Esse misto até é mais novo, né? Mas o sincronizado, você acha que nos anos 90 já tinha? O sincronizado, eu acho que sim. Eu não tenho certeza quando entrou essa prova, não. Mas eu acho que nos 90 já devia estar entrando. O sincronizado misto é muito recente. Acho que foi depois de... Muito recente. Acho que Pequim, 2008, por ali. Depois de 2000, fácil. É. Então, eu, na verdade, só para terem uma ideia, uma noção de tempo. Eu comecei a saltar em 80, nos anos, né? Literalmente em 80. E fechei minha história nos anos 2000, quando eu voltei para o Brasil. De 92 a 2000, eu treinei nos Estados Unidos. Então, fiquei oito anos lá treinando. Na minha época, não tinha o sincronizado, que é divino, assim, uma beleza plástica fantástica. E esse misto, então, também, que é bastante interessante. Na minha época, tinha os mesmos trampolins, óbvio, um metro e três metros. E na plataforma, também as mesmas alturas, sendo que, como a Tami falou, em campeonatos internacionais, só vale competir na plataforma de dez metros. A minha especialidade era, então, a plataforma de dez metros. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma explosão, assim, muito, e uma rotação, e uma agilidade muito grande. Isso facilita os saltos da plataforma de dez metros, né? Por isso que os chineses, eu sou uma pessoa baixa, eu tenho 1,53m, era muito magrinha também, né? Então, eu trago uma curiosidade fisiológica, por exemplo, o chinês, ou a pessoa chinesa, digamos, o oriental como um todo, ele tem uma vantagem muito grande nos saltos fundamentais por ser um corpo reto, não ter muito seio e não ter muito bumbum. Sabia? Eles serem, literalmente, retinhos, durinhos, assim, para entrar na água. Então, isso já fisiologicamente, fisicamente, facilita bastante, né? Coisa que, por exemplo, no físico de uma brasileira, a gente sempre tem um bumbum mais, a gente tem uma escoliose, né? De praxe da brasileira, as muitas também têm mais seios, e isso, às vezes, não ajuda na entrada na água. Então, uma curiosidade interessante. E eu sempre fui por ser baixa, eu sempre fui uma pessoa muito ágil na rotação. Então, eu era de plataforma de 10 metros. Interessante saber, eu nunca tive medo de altura, por sua vez. E eu achava muito desafiante essa coisa de você estar em alta rotação e ter que parar o corpo, né? Depois de tantas rotações. E eu sempre gostei, como o Tami falou, sempre fui também bastante espiritada, muito macaquinha. quanto mais rotação, melhor. Então, eu achava, assim, um barato. Mas eu era da plataforma de 10 metros, né? Diferente da Tami, que a sua especialidade é trampolim, né, Tami? Isso. Quando eu tenho que me aventurar em 10 metros, é sempre um diferente. Porque eu paro lá em 10, eu paro, assim, né? Eu fazia um ponta-féria, que eu deixei de fazer um salto. Aí eu paro e ficava assim, vai, vai, um, dois, vai. Você fica paradinha na ponta, olhando pra baixo, né? Não, uma olhadinha. Você deve dar uma... Eu já ia dar uma olhadinha assim, falar, não vou, não vou, não. Não, até que eu tinha que ir. Chegava uma hora que não, agora vai, agora vai. Um, dois, né? Vai, eu ia. Pra mim, seria o que me empurrar. Vai, na mata. Eu vou aproveitar pra dar um oi pro pessoal. A gente, às vezes, não consegue falar o nome de todo mundo, né, Dé? Então, assim, vou tentar. A Débora, que tá sempre com a gente, André Ramos, Fanny Tênis, Tina Matos, o Valder Nascimento, Rosale Senra, Fernando Santana, o Ayrton, Juliana, já comentamos, né? A irmã da Sil. Vamos lá, Leandro, Balabanian, depois temos aqui um robozinho, que eles, às vezes, aparecem. Gabriela, Balabanian, Débora, de novo. Acho que eu falei o nome de todo mundo agora. Ana Cláudia Simão, Gisele Escócia, Mariana SHB, Tina Matos, de novo. Acho que agora deu boa noite pra todo mundo. Acho que foi, né, Dé? Foi, acho que foi. A Cíntia chegou. A Cíntia Van Camp. Boa noite. Nossa correspondente também aqui na TV. Bom, vou aproveitar que a gente tá olhando os comentários. E eu vi que o Valder Nascimento, ele comentou que ele foi atleta militar por volta de 85. E ele perguntou pra Tami, né? Como que é ser atleta militar hoje? É uma atleta militar de alto rendimento, né? Em questão salário, apoio, apoio físico, médico, treinador, enfim. Conta um pouquinho pra gente como que é esse apoio pro atleta militar. Não, com certeza a Marinha hoje em dia tá me salvando. Assim, eu não preciso me preocupar em ter um outro emprego por causa da Marinha e da Bolsa Atleta, que são hoje quem, são o meu rendimento. Então, financeiramente, eu dou, tipo, agradeço muito a eles. Na época até, na verdade, eu tava quase pensando em parar pra arranjar um emprego, né? Tentar fazer minha vida, né? De outra forma. Mas apesar de que eu tava meio perdida, eu tava assim, agora o que eu vou fazer? Eu não sei fazer mais nada. Então, acabou que eles me chamaram e eu consegui retornar ao esporte, continuar treinando forte. O apoio deles financeiro, com certeza, tá valendo muito, né? Tipo, tá me segurando. Mas eles também oferecem piscina, qualquer serviço médico. Com certeza, tudo que eu precisar nessa parte, assim, pra melhorar minha performance, se eu tiver qualquer problema físico, ou seja, fisioterapia, médico, nutricionista, qualquer coisa, assim, agora eles tão ajudando muito também nessa pandemia, que foram os primeiros a liberar a piscina pra gente. Então, com certeza, assim, faz toda a diferença. Mas, graças a Deus, como eu treino no Marialen, que é uma... uma... É um lugar do COBE, né? O COBE tá muito lá dentro. Também eles oferecem tudo que é preciso, assim. Tem piscina, a gente tem fisioterapeuta, massagista, nutricionista, ginecologista, psicóloga... Isso é bem legal, né? Nossa, é muito legal. Você tem essa estrutura toda por trás. A Silvana ficou oito anos nos Estados Unidos, né, Silvana? Você deve ter, assim, o comparativo mesmo, né? Do que você tinha no Brasil e quando você chegou lá, né? Com essa diferença. Sim. É, sim. E, de novo, eu trago também essa alegria, também, de te escutar com essa estrutura toda. Fico muito feliz também. E agradeço a Marinha, porque não só você, mas o Hugo Parise também foi um atleta muito bacana, né? Pela Marinha. E, realmente, a Marinha tá fazendo um trabalho... Esse apoio é essencial, gente. Não, as forças armadas são... Hoje em dia, são... Se não, tem aquele... Vocês conhecem? Mãe trocínio, pai trocínio, né? Ah, conheço bem. Tia trocínio. É, conheço bem. Infelizmente, esse foi o meu... Na época, eu só tive o patrocínio da minha família e de uma rede local aqui de remédios homeopáticos, que também é farmacotécnica aqui em Brasília, mas, assim, comparado com grandes patrocinadores, hoje em dia, eram pequenos, né? Pra ajudar um atleta e agradeço muito a eles. Tentei várias outras coisas em bancos, enfim. Então, eu sempre era aquela... Atleta, coitadinha, procurando patrocínio. Essa novela já passou e não vale a pena ver de novo. Literalmente. Mas, bom, foi... Deu no que deu e nos Estados Unidos eu tive toda essa estrutura, realmente, juntamente com os meus estudos, né? Então, lá eu tive a bolsa também e atrelado ao bom... Atuação, a boa atuação como atleta. Isso é legal, né? De alguma forma, eles falam você tem que ser um bom estudante pra ter a bolsa e vice-versa, né? Ser um bom atleta pra continuar estudando. Então, isso é muito legal que eles fazem. A tranquilidade de um atleta é fantástica. Essa paz, né? Essa paz interior pra você simplesmente focar nos treinamentos, né? E essa coisa da nutrição, da massagem, isso é importantíssimo. Muito legal. Fico feliz, Tami, de escutar essa estrutura que vocês têm hoje. Fico mesmo. e vejo também, assim, e não me gabando, obviamente, mas modéstia à parte, a gente passou naquela minha época, a gente, né? Não tinha nada disso. E eu, na verdade, nem sabia que existia. Eu fui saber que existia uma massagem, por exemplo, após treino em Cuba, né? Pra você ter uma ideia, num campeonato famoso da época, chamado Copa Cuba, que eu estava muito estressada fisicamente. foi quando um cubano da equipe deles, não, vamos ali fazer a massagem. Oi, massagem? Não, mas isso não é coisa pra rico em spa? Não, mas é pros nossos atletas, né? Nutrição, na época, realmente, eu não sabia nem que existia, não sabia nem o que era, pra ser sincera. O que dirá ter uma alimentação balanceada, uma reeducação alimentar de acordo com suas atividades físicas, né? Então, e mais do que tudo, a tranquilidade de você apenas treinar e se dedicar ao treinamento, isso é bem legal, né? Deixando a política... Faz toda a diferença, né, Silvana? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Fico feliz mesmo, Tami, tomara que você tenha isso por muito tempo e que venham as novas gerações e que cada vez melhor, né? É, isso aí. Até o Rodrigo Spilner elogiou a Tami, ele comentou, né, que a Tami é uma das nossas referências atuais nos saltos ornamentais. Então, achei legal compartilhar isso com vocês. Menino... Ele, na verdade, ele, na verdade, é o meu assessor, né, falando assim, modéstia a parte, mas ele é um grande... Mas ele é um grande amigo e também ele é pai de dois alunos que a minha equipe, ela conseguiu fazer um projeto de iniciação lá no Marialenque, onde crianças estão começando a treinar também na estrutura olímpica. E ele é pai de dois alunos que treinam lá. Que legal. Que legal. Muito legal. Muito legal. A gente já passou até da metade do programa e é aquela hora que a gente solta fotos ou vídeos, né, que às vezes vocês mandam ou outras vezes a Andréia vai dar uma fuçadinha, né, Deia? Pra pegar algumas coisas. A gente vai soltar isso agora, pedir pro nosso querido diretor Matheus ir soltando e se vocês... Fiquem à vontade pra fazer comentários, tá? Durante... Ou a foto... Ou o vídeo quando não dá pra comentar porque a gente fica mutada. Mas durante a foto vocês podem ir comentando se tiver. Tudo bem? Vamos lá, diretor? Vamos lá. Ah, então essa daí... O corpite da época era bastante legal. A inveja. Imagina, você deve estar igual ou melhor, eu tenho certeza. Mas como o Tami falou, o abdômen é um... A gente tem que se trabalhar bastante o abdominal. Então, eu sempre tive o abdômen bastante bacana. Barriga negativa, né? Ela deve ter a barriga negativa da Jéssica, no profissional mesmo. Com certeza, ela deve ter. Eu vi a Tieto. Não, só comentando que eu vi o Instagram, dei uma fuçadinha no Instagram da Tami, e eu vi uns exercícios dela fazendo abdominal em casa, levantando lá a perna. só de olhar, eu falei, meu Deus. Pode olhar, você já cansou. Mas vamos lá, pode continuar, Matheus. Cadê? Aí, vamos lá. Essa já foi. Eu acho que a próxima será da tocha. Eu tive o grande prazer de correr com a tocha olímpica, achei muito legal. fiz esse encontro com o jogador de basquete, que foi interessantíssimo. Ele tem 2 metros e 10, eu tenho 53. Então, foi um atleta também de 92. Então, tive a grande honra, agradeço muito a oportunidade de correr com a tocha. Tem vários. Então, é interessante, aqui traz a necessidade do abdominal travado, e da força que a gente tem que fazer os trabalhos para se ter o abdominal travado, porque nessa pegada que chama-se carpado, é uma postura com as pernas retinhas, o atleta se segura só pelo abdominal, pelo abdômen. Então, quando segura a perna, assim que chama carpado segurado, tudo bem que você tem a força dos braços segurando as pernas, mas os braços abertos é só o abdominal que segura o corpo. E em rotação, que é mais complicado do outro, talvez você abriu o corpo. Então, já tive o abdominal bem travado. Já foi um tanquinho, hoje está com a trouxa de roupa para lavar. Mas, enfim, que legal, essa forma interessante foi uma revista também, revista da época, onde eles trouxeram o atleta, a menor atleta e a mais leve, que até então eu tinha 40 quilos e ainda um metro, mais baixa ainda, um metro e cinquenta e dois, talvez, e o Tranquiline, o Márcio Tranquiline, que é de judô, que era o atleta da equipe olímpica de 92, mais forte, mais alto e mais pesado. Aí eles tiraram essa foto fazendo a comparação dos dois atletas. Legal. Ah, que linda essa. É a Tami ali, Tami? É você, Tami. Sou eu, sou eu e a Luana Lira na frente, que a gente, isso aí foi no primeiro mundial que a gente foi de, na verdade, primeiro mundial que a gente competiu junto, a sincronizada, que foi o de Budapeste, na Hungria, e a gente foi finalista. Praticamente, a nossa primeira conversão internacional. Foi uma química boa essa aí. Nossa, eu achei essa foto muito linda. Linda a foto, linda. Comenta, é um momento de abertura. É, comenta do fato das pessoas, geralmente, eles acham que a gente entra no salto assim, com a mão assim, e a gente entra assim. Tem muita gente que pergunta. Tem que entrar com a mão fechada, como é que ela, quando ela... Fala aí, fala aí também, assim, ó. É, que nessa foto, se você ver, eu tô no momento quase pra pegar a mão, é. A gente bota assim, a gente sempre fala assim, normalmente, pra gente ver, né, porque não tem uma obrigação de ter essa mão na frente ou essa mão na frente. A gente já fala pra criança assim, ó, fica as mãos. Agora bota uma em cima da outra. Ela vai automaticamente fazer o que, pro instinto dela, ela é o suficiente. Aí é de, você vai botar aqui e cruzar os dedos e vai segurar aqui com a de cima. Entendeu? E é assim que a gente pega. Que a gente estica o braço e é assim que a gente entra na água. Que aí, essa posição, aqui, encaixada, é o que bate na água e a gente fura a água. Que é pra essa posição. Que assim não tem como ir. A gente protege a nossa cabeça, né, claro, do impacto. Uhum. E super interessante é exatamente o que a Silvana fala. A gente acha que vocês entram com a mão assim. Tem muita gente que acha que a gente entra assim, igual na natação, né, mas não tem uma posição. Tem uma posição certinha. Essa dá pra beber. Aí eu tô no momento de ir pegando a mão pra finalizar o salto. Que legal. Mas às vezes, uma curiosidade também pro leigo, assim, do esporte, é que às vezes não dá tempo de pegar a mão e você entra dessa maneira, mas aí o deslocamento do ombro é quase certo. Porque é tão forte que você entra na água, né, dependendo, que você não consegue segurar os braços e aí o seu braço vem pra baixo e você bate ou com coco ou desloca o ombro. Porque às vezes não dá tempo de pegar. E aí você acaba, assim, acaba pegando de qualquer jeito ou até deixando as mãos livres. Enfim, tem esses pormenores. Essa foto aí foi até do campeonato mundial militar que eu fui recentemente, fui no ano passado, no final do ano passado, em outubro. E foi meu primeiro mundial militar, na verdade, acho que foi o salto retornou ao mundial militar já que foi na China. Então, é um dos esportes dele e aí normalmente o país que escolhe os esportes vão ver. Aí o salto voltou. Então, foi muito legal porque eu competi, na verdade, como a gente não tinha tantas meninas, não podia levar tanta gente, eu competi com uma prova até que não era a minha, que foi a plataforma sincronizada. Nessa prova até liberaram pra saltar seis até dez metros. Então, como normalmente todo atleta juvenil, eu competi todas as provas, trampolim e plataforma. Então, eu tinha uma noção, eu consegui treinar com a menina sincronizada assim meio. É um tempo na hora, a gente treina junto normalmente, então eu consegui acompanhar ela e tentar fazer da melhor forma possível e a gente saiu com o bronze dessa competição. Só que, como nas outras também a gente foi muito bem, a gente terminou com a prata por equipe feminina. então a gente saiu todo mundo e o masculino foi bronze por equipe. Então, foi uma ótima competição que saiu todo mundo com a menina. Sensacional, sensacional. Tem mais, Matheus, tem mais, né? Ai, que linda. Essa é a posição. Sou eu, sou eu. Lindo. Tava com o cabelo mais curto. Linda a foto. Tava, tava. A posição carpada é segurando como a Silvana falou, que a gente faz. Provavelmente, aí eu tava fazendo um duplo e meio reverado, que é o salto pra dentro do tronco e encarpado. É. Então, aí a gente, nessas horas, a gente tem que carpar até a alma que a gente fala. Então, tem que puxar bem. No caso, assim, a gente consegue não só a força do abdômen, claro, e flexibilidade, porque a gente precisa conseguir puxar ela, mas a força do braço com a força do abdômen que segura a perna pra dar essa rotação. Haja musculação, hein? Nossa. Tá linda essa postura. E é absolutamente correta por conta os chineses, às vezes, eles dão uma roubadinha que eles abrem a perna e colocam a cabeça no meio das pernas, assim, até pra rodar mais, porque o ar passa entre as pernas. Se você fechar a perna, você tem mais atrito. Então, eu vejo pelos pés da Tami que estão bem certinhos ali, que tá uma carpada perfeita com as pernas juntas, né? Porque se abrir, primeiro que fica feio, mas isso é uma tretinha que o chinês faz com os outros. E não só abrem, verdade. E não só abrem, mas eles dão uma roubada maior, né? Porque eles seguram exatamente na dobra do joelho. Então, quando você aperta, às vezes, a perna dá uma leve flexionada. Só como o braço tá ali, na hora que a gente roda rápido, a gente não vê. Não vê a flexão do joelho, eu tô entendendo. Eles são maluco. A foto realmente é incrível. Eu vou aproveitar pra dar um oi pra Gina Marques, nossa correspondente lá em Roma. É, a mulherada tá aqui hoje, até bem. Vocês são lindas de estar com a gente aqui, viu, meninas? Ó, muito amor por vocês. Tem mais, Matheus? Tem dois vídeos, né, Matheus? Ah, joia. Um dos vídeos. É legal. A campeã brasileira Silvana Neitsky, de Brasília, sabe disso. E mesmo com o joelho operado e meses sem treinar, conseguiu hoje o primeiro lugar. Mas os 282 pontos ainda estão abaixo do limite mínimo exigido pelo Pan-Americano. Nós temos mais uma competição no sábado e essa seria a vida ou morte. Olha só, eu chego. Chego, eu tô suando o frio aqui, que é interessante. Eu, é... Os saltos em si, tecnicamente falando, estão todos errados nesse vídeo. Absolutamente errados. Mas, como vocês viram na... E até eu trago a realidade da época. eu operei de menisco. E uma semana depois eu tava nesse campeonato. Meu Deus! Olha isso! É, uma semana. Deve ser um dos momentos mais desafiadores pra você na carreira. Seria, Silvana, um momento mais difícil que você atravessou? É, não... Assim, fisicamente, sim. Porém, teve outro também. Foi outra, uma situação de um campeonato mundial que eu tive um furúnculo bem grande, bem daqueles, assim, cavernosos na perna. E fui atendida pelo médico no campeonato mundial, pelo médico da Espanha ou da Itália, não me lembro. porque eu não achava o médico brasileiro. Eu não achava o médico brasileiro. E eu acho que foi na Espanha porque ele foi encontrado num shopping, né, da Espanha, bem famoso lá. E, enfim, essas coisas na minha época, assim, me deixam muito triste porque eu tenho certeza que com a garra e a vontade de fazer alguma coisa, de ter um diferencial e ser um diferencial no esporte, e se eu tivesse tido uma estrutura melhor ou até uma seriedade, né, em campeonatos mundiais a confederação sempre vacilou de alguma maneira, sabe, ou psicologicamente ou politicamente ou financeiramente, não sei. mas eu digo, o belisco foi bem complexo, foi bem complexo, porque eu fui atendida por um sistema, né, de saúde pelo SUS, mas quando descobriram que eu era atleta e estava num nível, assim, de melhor atendimento, digamos, de uma necessidade de uma atenção maior, eu consegui a atenção de um médico muito renomado aqui em Brasília, e aí ele, me operou, mas mesmo assim, ainda no hospital público, mas eu, pelo menos, eu tive um médico bacana, e, enfim, e uma semana depois, no máximo, oito dias, eu estava competindo, isso é uma loucura, sabe? É loucura mesmo. Para mim, músico, para joelho, né, e não, olha, eu lhe digo assim, tudo bem, era uma questão de, deu, hoje, você fala, pô, mas você foi porque você quis e tal, mas não era muito bem assim, porque era uma eliminatória para o campeonato, etc, então, uma coisa, tem uma cobrança por trás, né, enfim, exato, então, se eu não fosse nessa, eu não ia na outra, não ia na outra, então, às vezes, é o trabalho todo de meses que você pode ver, você corre o risco de ver não sendo realizado, né, não se atinge o objetivo, então, você separa mesmo, você fica, o que que eu faço, né, perfeito, e foi junto a eliminatória para esse campeonato mundial, que ele disse, que infelizmente lá também eu tive esse, 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 esse imprevisto, assim, do furo, mas enfim, tecnicamente a Thammy deve estar dando risada, porque aquele triplineio de frente, caindo de barriga, ninguém merece, né, que eu caí assim, de copinho, duplineio revirado também, mas, meu, menisco é, joelho, é complicado, mas é, mas é só superação, né, superação, você está com dor, está pós-cirúrgica, e está ali, lá em cima, 10 metros, ainda fazendo salto, não tem como eu ir disso, né, obrigada pela porra, pelo menos o vídeo mostrou o que estava, né, e a própria matéria falou também, e foi menisco ali, foi bem complexo, sim, tem outro vídeo, né, Matheus, agora da Tami, Tami, por favor, Lindo, lindo, assim, eu acho, eu acho que foi, 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 dá um saltinho assim, levanta a perna, que nem é dançado, é bonitinho, você salta e depois você levanta uma perninha, assim, antes de ir, é o que a gente chama do pulo para a ponta, assim, cada um tem meio que um pouco diferente, mas a base dele é, é todo mundo a mesma coisa, você dá esses passos primeiros, né, aí você levanta um joelho, você faz esse joelhinho, para se esticar toda, pular, cair em pé, para começar o salto, então a base do pulo para a ponta é mais ou menos a mesma, mas com certeza vai ver vários diferentes, tipo ele, pelo menos. Tem pergunta dela? É, então, eu vi aqui que a Débora e a Fanny Tênis, elas comentaram sobre essa questão de lesão, a Débora falou que um dos colegas dela deslocou o ombro ao realizar um salto, e a Fanny Tênis perguntou se, se vocês já presenciaram algum acidente, como o ocorrido iniciou em 88 com Greg Loverlitz. Loverlitz. O Deus do esporte, ao meu ver, assim, o Deus. Com certeza. Vocês já presenciaram? Vocês presenciaram? Quem começa? Vai, Tami, Tami. Eu já presencii algumas vezes. Não, mas acontece, é do esporte, entendeu? A gente vê pessoas, assim, experientes, se machucando até, mas, de certa forma, muitas vezes é por um descuido, às vezes uma desconcentração, e muitos deles, até depois que se machucam, normalmente o pior, né, é a cabeça, quando bate. Então, a maioria deles fala assim, olha, eu sei o que eu errei, e, tipo, vai fazer de novo, entendeu? Claro que depois de tratar, de estar tudo bem, e aí, tipo, consegue repetir o mesmo salto que se machucou. Então, eu acho que o esporte em si, ele tem que ter muita consciência. É um esporte, assim, que a gente pode repetir 50 milhões de vezes o que a gente está fazendo, mas a gente nunca pode perder o respeito por aquele salto. A gente pode achar que ele é fácil, tudo mais, mas, assim, a gente nunca pode dar mole, né, como a gente fala. Então, eu já vi, gente, se machucando em salto, em reverado, como eu falei que é para dentro, eu já vi bater a cabeça, já vi isso aqui ficar levantado, já vi no outro, para o outro lado, bater, bater, é, na parte de trás, já vi bater o pé, já vi um de 10 metros, fazer um e-mail de graça, ele fez um mortal, ele bateu o pé, parou de rodar, e começou a cair, assim. Então, além de bater aqui, ele caiu de corda, assim, na água, retinho, de 10 metros. Então, mas eu acho que, assim, depois que a gente também, a gente vê muito, a gente sabe fazer o esporte, tudo mais, então, assim, eu confesso também que eu já vi muitos acidentes, que eu sabia que ia acontecer, que a gente normalmente já sabe na saída, como a gente está acostumada a ver, então, a gente sabe que vai dar, vai dar errado, vai dar ruim, e já normalmente eu falo, ai, ai, meu Deus, mas eu queria só falar, porque até eu mesma não sabia o que tinha acontecido, né, enfim, como comentaram, eu fui pesquisar aqui, está falando que ele se tornou bicampeão olímpico na prova trampolim de 3 metros, né, mesmo errando os cálculos, batendo a cabeça na ponta da tábua de madeira, em um dos saltos durante a eliminatória. Não, é um. Né, e levou 5 pontos, é isso, e disputou as finais com a cabeça raspada? É, quantos pontos, eu não lembro, mas a história dele, com certeza, é conhecida por qualquer saltador de antigamente, de hoje em dia, qualquer um, os mais novos, vão conhecer ele, porque a história dele é de uma superação, assim, incrível, ele era tão bom, tão bom, que na eliminatória, ele chegou a errar esse salto, ele foi um pouco mais perto, então ele bateu a cabeça e caiu, só que ele não chegou a tomar zero no salto, porque ele ainda, se você cair, tipo, completou o salto, ele caiu de cabeça, então eu acho que era duplo e meio ponto até carpado, então ele chegou a completar as voltas, então ele não pode tomar um zero, mas ele tomou, sei lá, um e meio, ainda mais que ele realmente bateu no trampolim, só que ele saiu da piscina, tomou o ponto, era o último salto dele, da prova, então ele acabou que conseguiu passar para a final, e no dia seguinte, com a cabeça raspada e costurada, ele foi campeão olímpico, então, assim, é uma história que qualquer um sabe, foi até nessa história que, como ele sangrou na piscina, ele até teve que falar que ele era gay, e tinha HIV, então, então tem toda uma história, tem todo um outro contexto também, porque na época não deve ter sido nada fácil também, fazer essa revelação, enfim, a gente sabe todo o preconceito, e toda dificuldade, que os soros positivos tiveram, lá na década de 80, 90. Com certeza, mas essa história, então, qualquer um, hoje em dia, se a gente machucar o dedo, falar, está difícil, falar, não, olha só, Gregor Lingueres, faltou, final olímpico, com a cabeça costurada, e foi campeona, então, hoje em dia, não tem desculpa, depois dessa história. A Deia, acho que vai para, eu estou vendo aqui pela hora, está tão gostoso o papo, que a gente, veja, está quase chegando no fim do programa, mas a Deia, acho que dá tempo de fazer mais uma perguntinha, né, Deia, depois a gente vai para os agradecimentos. Ainda dá tempo. A Fanny Tênis perguntou, como que é feita a avaliação, desde a saída do trampolim, ou da plataforma, até a entrada na água? Quem de vocês quiser, pode começar explicando. Pode até ser as duas, a Tami também tem um olhar mais atual, né, mas acredito que a base, eu falo da base, e ela fala algum detalhe. A base é a mesma, né, o atleta tem um minuto, quando se fala o nome dele, tem um minuto, então, para saltar, tanto da plataforma, como do trampolim. E aí é a postura, é a beleza plástica do salto, é a plástica, lógico, mas também a altura, a saída, exata a palavra, e a beleza plástica toda, as pernas retas, e principalmente a entrada na água. Mas é todo um conjunto, entende? desde o começo até o final, aquela coisa plástica, né, beleza plástica, e uma saída segura também, trazendo, então, agora a parte segura da coisa. Como a Tami bem falou, a gente olha para o salto, e dependendo da saída, a gente já sabe se vai dar ruim. E isso até é bem óbvio pensar, porque se você jogar uma bola para o mesmo, para o alto, na mesma, para cima, ela vai cair no mesmo lugar, óbvio. Então, é uma questão física também da coisa. Então, se a pessoa sobe para cima, bem, se você vê que ele está subindo bem reto, ele vai cair em cima do trampolim, ou da plataforma, como foi, inclusive, o caso do Greg Lugames. Ele fez um salto, e ele subiu, ele deu a saída para cima, e caiu no trampolim novamente. Então, tem que ser uma saída plasticamente bonita, e segura também aos olhos ali de todos que estão vendo. E a água, e a entrada na água, sem menos respingo, melhor. Certo. Basicamente, é isso aí. É a nota de 0 a 10, que varia de acordo com isso, aí é um conjunto meio que dos pontos. Do início do salto, a altura que ele vai, a velocidade que ele roda, a distância, que é isso que a Silvana falou que é a segurança. Então, por exemplo, se eu for muito perto, eu vou ser descontada, porque é um salto que não foi seguro. Então, eu não vou te incentivar a fazer isso. E se ele for muito distante, também, você vai perder nota por isso. Então, é todo um conjunto de notas, aí é uma sominha, sei lá, você dá dois pontos para a saída, aí ele tira dois pontos por ter ido para frente, aí dois pontos que você talvez não conseguiu terminar o salto. Então, e a brada na água também vale muito o ponto, porque tem que ser completamente na vertical, né, e sem espirrar a água, o mínimo possível que der. Por isso também que os chineses têm essa vantagem, porque eles somem na água que nem uma agulha, assim, você pega a agulha e soltar, é um chinês. Deixa eu fazer aquela... Acabei que eu não fiz a pergunta que eu... Desculpa, Sil, você quer completar? Não, é isso que a Tami falou, o chinês é reto, sabe, não tem nada aqui no corpo, então parece uma faca quente na manteiga, show de bola. Eu fiz uma pergunta, acho que foi a única pergunta que eu anotei, eu falei assim, a Tami, para quem não sabe, é irmã do Roger, não é, Tami? E eu anotei aqui, quando que... Porque eu tenho isso também na minha família, né, como eu comecei em televisão, ah, era a Fia, era a Luciana, era irmã da Luciana, até que depois outras coisas aconteceram, ah, não, agora você muda de, né, quando que a Tami era irmã do Roger ou o Roger é irmão da Tami? Quando que isso mudou? Ou se mudou? Porque eu passei muito... Todo mundo conhece. Com certeza. Não, e eu comecei a saltar no Fluminense, na verdade eu comecei com o Natal lá, quando eu tinha mais ou menos uns oito anos, e foi na verdade parte por causa dele que eu fui para lá, porque ele jogava no Fluminense nessa época, e eu morava na Ilha do Governador, onde foi uma equipe pequena até, de natação e tal, só que eu sempre fui muito, tive muita garra, sempre fui muito raçuda, então acabava que chegaram nessas competições de natação, e eu ia lá e ganhava de Fluminense, Botafogo, baixo. Legal. Até que um dia chega um pouquinho e essa menina, de onde ela está vindo, né, aí descobriram pelo meu sobrenome que ele era meu irmão. Aí chegou um técnico corajoso lá no Fluminense onde ele estava, acho que na piscina fazendo fisioterapia, aí virou para ele e falou, pô, pô, olha, sua irmã faz natação? Pô, faz. Pô, traz ela para a cara, boa zona. Aí acabou que meu irmão falou com a minha mãe, me levou para lá, para o Fluminense, e acabou que no Fluminense eu conheci o Salt, na piscina de lá. Então, mas no Fluminense eu fui muito conhecida, vira e mexe, era, passava assim, era lá, a irmã do Roger, você sabe que eu morava ali perto, eu morei na Rua das Palmeiras quando eu trabalhei na Globo do Rio e meus filhos nadavam no Fluminense, a gente ia assistir os jogos do Fluminense, eu tenho um carinho muito especial por aquele clube e eu sei a piscina, não é? Porque a gente sempre ouvia, né? As plataformas todas e era onde eles faziam aula de natação. É um clube que eu frequentava. Quando eu comecei os saltos, com certeza, eu tenho um carinho também muito grande. Eu mudei de clube recentemente, acho que foi em 2018, mais ou menos, eu fui para o Instituto para o Brasil, então, mas com certeza vai ser, vai morar no meu coração o Fluminense. Eu fiquei desde que eu tinha oito anos na natação e dez anos no salto que eu comecei. Eu saí com 27 anos de lá, eu estou com 29 agora, então eu fiquei quase 20 anos, quase 20 anos no Fluminense. Pois é. Menina, ó, a gente, já vou deixar ser completa, tá, Sil? Se você ia falar alguma coisa porque a gente aproveita esse finalzinho, você já completa e dá seu tchau porque a gente já passou da hora, tá uma delícia. O papo se deixar, a gente continua aqui, imagina. Você pode começar, Sil? Desculpa. Por nada, mas por nada. Então, a princípio eu queria agradecer, né, a presença de todos e até fazer, falar uma curiosidade também, nos saltos acontece, as pessoas pensam assim, nossa, mas tanta rotação, mas acontece como um balé que quando você vê uma bailarina girando tantas vezes, ela tem um ponto, tem um spot que ela, é aquele motivo que ela fica olhando todas as viradas que ela dá. Por isso que ela não fica tonta. Nos saltos ornamentais acontece a mesma coisa com a água. A gente, por exemplo, num triple e meio de costa, a gente olha pra água uma, duas, três, na terceira vez, é que a gente sabe quando abrir. Então, é só uma mera curiosidade, né, em pensar que como as pessoas podem rotacionar tão rapidamente e saber exatamente quando abrir. É porque a gente marca aquele ponto como se fosse uma bailarina. Só uma mera curiosidade também que eu trago assim pros leigos. E, enfim, queria agradecer, é uma honra estar do lado da Tami, admiro demais do trabalho. Viu, Tami? Continue. Boa sorte em tudo, em toda tua carreira. E agradeço a lembrança também do meu nome aí depois de tanto tempo. Enfim, e a todos vocês aí é um prazer. Foi um bate-papo super agradável. Agradeço mesmo. A honra é toda minha, né, Silvana? Eu, infelizmente, não tive essa honra, né, de saltar com a Silvana, porque acho que ela saiu em 2000, que ela falou. Eu entrei em 2001, como começando a Escolinha. Então, infelizmente, não pude conhecê-la até pessoalmente. Mas eu digo até graças a Deus, que seria uma rixa bonita. Ah, é. Que legal. Só não seria tanto porque você da plataforma é do Trafalinha. A gente ia se dar bem. A gente ia se dar bem. A gente ia se dar bem, exatamente. Mas, nossa, a honra é toda minha, Tami. Boa sorte a todos, viu? Obrigada, viu? Com certeza, Silvana é uma das pessoas que a gente se espelha muito, né, na força de vontade, da garra. Então, quando me pediram alguém que tinha parado mulher, na hora eu lembrei de você, Silvana. Muito obrigada. Então, queria agradecer aí também a oportunidade de ter chamado. É sempre bom, né? É uma oportunidade da gente falar sobre o nosso esporte, que é pouco conhecido. Você contou, Dé? Você contou, Dé? É quem que passou o telefone da Tami? Ela sabe? Foi eu mudar. Foi eu. Eu conheci. Eu não falei, eu falei. Eu falei o Rudá. Falou, falou. É o Rudá. Foi o programa que eu entrevistei meu filho, que é do Polo Aplástico do Flamengo. Então, foi o Rudá e o meu filho Igor. Foi um programa bem legal. Foi muito legal. Foi bem legal. Dé? Tchau. Vou dar muito tchau. O Rudá, eu conheço ele há muito tempo. Conheci ele, acho que, em competições no Universidade, acho que tem uns, acho que 2011. Então, já tem nove anos aí que eu conheço o Rudá. Hoje em dia, a gente, como faz parte da mesma confederação, hoje em dia, a gente faz parte da comissão de atletas. Ele representa no Polo, eu e o Saltos. eu sou até presidente dessa comissão de atletas da confederação. Então, é tentar dar voz mais aos atletas nessa época. Então, eu adoro o Rudá. Muita gente boa ele. É, né? Tem que agradecer depois ele ter passado aí o meu contato. Que bom. Você está tirando o fotinho nosso, Dé? Não, não. Silvana, adorei. Depois você passa, tá? Porque hoje em dia, você passa para a gente, aí eu não tenho o teu contato, mas a Dé, depois me passa, enfim. Quer dizer, eu tenho... Eu só estou no green screen aqui. Não, adorei, porque eu tenho um álbum no Facebook da TV Democracia e quando as pessoas mandam, eu sempre posto lá, entendeu? É, que bom. Então, ó, três, dois, um, todo mundo sorrindo. Vou mandar um álbum. Todo mundo sorrindo, então. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Dé, é você. Eu vou falar para o pessoal, até quem está assistindo, esse link do vídeo, ele fica salvo. Então, se vocês quiserem divulgar depois e assistir depois de novo, enfim, fica disponível mesmo. E quem está por aí... A gente não pediu like, né? A gente não pediu like. É, eu falava isso. A gente pediu like. Então, quem está por aí ainda e não curtiu, corre aí, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente. E é isso. E eu vou dar o meu tchau. Vou agradecer a Tami, a Silvana. Desejo tudo de bom para vocês. Tami, que você conquiste aí tudo que você quiser, tudo que você estiver se esforçando, né? E é isso. Agradeço a todo mundo que estava aqui comentando. hoje estava cheio... Estava perguntando a idade delas, né? Ó, eu sei que a Silvana é do mesmo ano que eu. Somos de 71. Eu vou fazer 49 daqui a alguns dias. A Sil já tem. Eu já fiz em março. Eu sou de março também. É, a Tami 29, né, Tami? 29, ó. 20 dias depois. 20 anos depois. Pois é. Eu sou de 11. Meninas, eu queria agradecer demais. Foi uma delícia o bate-papo. Eu acho que foi a primeira vez, Débora, me corrija se eu estiver errada. É a primeira vez que a gente estoura o programa. A diretora, é isso, Matheus? Matheus nem está me ligando com a gente. A gente estoura. E foi tão bom que eu nem percebi, assim, o problema. Nossa senhora. Foi horário. Eu não estou nem vendo a hora. Eu queria agradecer vocês. Agradecer todo mundo que acompanhou, assim. Foi uma delícia mesmo a ideia essa, né? É gratidão mesmo a vocês. Desejar tudo de bom. Desejar que esse período passe logo, né? E que aí seus treinos já voltem, ó. A todo vapor, viu, Tami? Vamos voltar à normalidade, né? A vida anormal, como estão dizendo. Obrigada pra todo mundo. E lembrar que amanhã, eu e a Andréia, né? Na verdade, eu e Fábio Panuzio. Porque amanhã no despertador, que começa às sete da manhã, a Andréia fica nos nossos bastidores. É a generala que controla o reloginho. E ela fica falando, acaba. Chega, enfim. O Matheus é mais bonzinho. O Matheus é mais bonzinho. A gente estourou quase dez minutos e ele está ali super de boa, eu acho. Meninas, não... E a gente vai organizar o trabalho também de vocês, gente. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, obrigada. Não desliguem que a gente se despede depois, tá bom? Depois que rodar a vinheta. Fiquem por aí. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.